Música Ministério da Educação, Juventude e Nodes Porto, Serradia Escola Atos Atresim e a Território Nacional. O governo de Rússia e o Ministério da Educação, Juventude e Nodes Porto verificam na Escola Barra que a Território Nacional considera precisa atorradia no ralo de construção. Tiro plano, Ministério da Educação, Juventude e Nodes Porto, Serradia Escola Atos Atresim e a Território Nacional. Ministro da Educação, Juventude e Nodes Porto, Armindo Maia, Ratoli Hirakne e Adili Fuenlalaisne. Falta aquela escola basic, Atos Atresim, Atos Atresim. Atos Atresim, Atos Atresim. Também lembra o orçamento de 2023 e estamos em orçamento do Ida, não é que mais os empréstimos do Banco Mundial, 15 milhões. Agora dá o que está ralo o levantamento, ralo o nosso desenho, roubo a ser negroto, ato no Né, 15 milhões. Então, a gente espera que está ralo pelo menos a escola atos da Lima Nulo, o mim. E a gente espera que o orçamento do Ida tem 2023, não é que a gente consegue aumentar 10 milhões, 25 milhões, não é que a gente tem conformidade a escola atos da Lima Nulo, não é. Se a União consegue, no fim do mandato, talvez a União consegue, no dia em dia, na escola Fon Amutu, entre Atos Hat e Atos Lima. Mas depois, se a União tem a escola Atos Rua, entre Atos Sur e Atos Lima, precisa estar. Então, o governo vai ser pronto. Armindo Maia até tem, para a construção da escola Fon Ida, precisa gastar o São quase Rio Atos Ida. Governante Nenha Atuir, Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Uzona Orçamento Geral do Estado, Rio, Rua, 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 Ressin, Ida, Ramutu, Tocan, Rua, Ressin, para a infraestrutura, Rússia Fundos, na categoria Transparência Públicas, onde há a construção, na reabilitação da escola e a território otômico, e o projeto comunitário. Mas também, na situação da Covid-19, implementação do projeto Nenha, Murafal e Batinam, Rio, Rua, Rua, Ressin, Rua. A escola Sirene B precisa reabilitar o nível pré-escolar, secundário geral, no técnico profissional, no completo laboratorio, cozinha, biblioteca, sala para o professor Sire, casa de banho, no moro proteção da escola. Laura da Cruz, Juvelda Costa, Zémen.